Tá querendo ser a dona do pedaço Me matando de desejo Tô correndo o risco de me entregar E quando chega no pagode, geral fica te olhando E eu doidinho de ciúme, eu fico louco Fazendo charme com teu jeito Me matando de desejo Tô correndo o risco de me entregar E se o bicho pegar e eu me apaixonar Eu vou querer fazer de tudo pra te conquistar E você sabe também o sentimento que tem E os seus olhos até brilham o homem ver chegar E se o bicho pegar e eu me apaixonar Eu vou querer fazer de tudo pra te conquistar E você sabe também o sentimento que tem E os seus olhos até brilham o homem ver Vem o lê-lê-lê Bate na palma da mão Vem chegando, que loucura Deixa com a gente, mulher Tá querendo ser a dona do pedaço Tá querendo ser a dona do meu coração Tá tirando onda, se achando a gostosa Tá fazendo cena pra ganhar meu pobre coração E quando chega no pagode, geral fica te olhando E eu doidinho de cima, eu fico logo Fazendo charme com teu jeito, me matando de desejo Tô correndo o risco de me entregar E quando chega no pagode, geral fica te olhando E eu doidinho de cima, eu fico logo Fazendo charme com teu jeito, me matando de desejo Tô correndo o risco de me entregar E se o bicho pegar e eu me apaixonar Eu vou querer fazer de tudo pra te conquistar E você sabe também o sentimento que tem E os seus olhos até brilham o homem ver Chegar E se o bicho pegar e eu me apaixonar Eu vou querer fazer de tudo pra te conquistar E você sabe também o sentimento que tem E os seus olhos até brilham ao me enxergar E se o bicho pegar e eu me apaixonar Eu vou querer fazer de tudo pra te conquistar E você sabe também E os seus olhos até brilham ao me enxergar E se o bicho pegar e eu me apaixonar Eu vou querer fazer de tudo pra te conquistar E você sabe também E se o bicho pegar eu tô lendo Vem de loucura Tem um ombro Vem de loucura